Quando estas eleições começaram, eu estabeleci um objetivo. O objetivo do Chega era vencer estas eleições. Eu não sou um presidente do partido igual aos de esquerda nem de extrema-esquerda. O Chega não atingiu nestas eleições os seus objetivos. Isso é uma evidência. Não ganhámos e queríamos ganhar. Porque sabemos que a nossa força é a força de quem quer ser alternativa em Portugal. Eu quero-vos deixar aqui esta garantia. O Chega não entra em nenhuma eleição depois do dia 10 de março. Depois do último 10 de março, o Chega entra em todas as eleições para vencer. Todas as eleições para vencer. Sou eu o único responsável desse resultado. Mas também quero deixar claro ao país. Ao país político. Que não pense que pode extrapolar destas eleições resultados de eleições legislativas ou de outras. Amanhã mesmo, o Chega começará a trabalhar para vencer Portugal e para ganhar, cedo ou tarde, o governo do Portugal. Por isso, não. Nós não somos como aqueles que ganham sempre e que saem felizes a dizer que ganharam. Como disse o embaixador António Tanger, esses objetivos não foram atingidos. Aqui estou eu, enquanto presidente do partido, a dizê-lo e a assumi-lo. Foi sempre assim que crescemos e que ganhámos. A ser francos com os portugueses e a dizer-lhes cara a cara aquilo que pensamos sem medo, sem virar a cara, sem fugir ao confronto, sem dizer que não é isto que queremos quando é isto que queremos. Não sou como outros que ao início da noite queriam ficar em terceiro, mas já não era mau ficar em quarto, ou outros que não é mau perder votos. Para nós, e enquanto eu for presidente deste partido, deixo esta garantia a todos. Enquanto não ganharmos, nunca será bom para nós, nunca será bom para mim. Esta não foi a noite que desejávamos, mas foi uma noite de vitória também. E este é um partido jovem, o mais dinâmico jovem da democracia portuguesa. Amanhã e nos próximos dias, muitos vão dizer que o povo português nos deu sinais e me transmitiu a mim ou a todos nós uma mensagem. Como me habituei desde cedo em política, há noites de vitória, noites de derrota e noites de meias vitórias. Mas há também noites que nos ensinam a ter ainda mais resistência para o que temos de fazer. Hoje é uma noite de celebrarmos estes eurodeputados que aqui elegemos. Mas eu também quero deixar a todos, a todos, 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 a garantia, a garantia pessoal e intransmissível. Que para nós esta é mais uma etapa do caminho. E eu quero deixar aos portugueses a certeza que nada nem ninguém se intrometerá num caminho que só acabará com a vitória do Chega nas eleições em Portugal. Muito obrigado a todos. Viva o Chega. Viva Portugal. Obrigado. Obrigado.